Energia Fox, Chapele, atenção, foi dada a partida para o sexto par, o grande preso Carlos de Gilberto, Carlos de Gilberto e Carlos Pérez da Rocha Faria. Boa largada, vai tomando a planta lá por fora, a Energia Fox, vai tirando um, dois copos de vantagem, correndo point take na segunda colocação, Infinite Quest, corre em terceiro, a cabeça em quarto, o Limpi Doha, em quinto, vai tomando lá por fora, a Chapele, na última colocação, corre a Energia Freire, assim passam da primeira para a segunda metade da retroposta, Energia Fox mantém o corpo intermantel para plant take, correndo em segundo, Infinite Quest, corre em terceiro, o Limpi Doha, corre em quarto, Chapele, em quinto, em último, Corre Energia Freire, a Sennaz corre na segunda metade da retroposta, e na ponta Energia Fox mantém um de luz de vantagem para plant take, correndo em segundo, Infinite Quest, três e quatro, e cinco copos, corre em terceiro, a cabeça em quarto, por dentro, corre o Limpi Doha, em sexto, Chapele, na última colocação, a Energia Freire, entra em pela grande curva, e na ponta Energia Fox mantém dois copos de vantagem para plant take, correndo em segundo, avança por dentro, o Limpi Doha, nós tentamos a segunda colocação, vamos se aproximando da segunda colocada, que é point take, a Sennaz passa a primeira para a segunda metade da linha de curva, Energia Fox, mantém dois copos de vantagem para plant take, correndo em segundo, e lutam pela terceira colocação, agora mais próximo, por fora, Infinite Quest, por dentro, o Limpi Doha, ao contornando a curva de chegada, contornando a curva de chegada, e entram pela reta final do grande prêmio Carlos Gilberto e Carlos Tedes da Rocha Faria, e avança por fora, tentando a primeira colocação, point take, lá por dentro, a energia forte, mantém um quarto em terceiro, vantagem para o Limpi Doha, e mais por fora, avançando, Infinite Quest, e luta pela segunda e pela primeira colocação, e avançando do fundo do lote, Energia Fox, vai passando um a uma das competidoras, e agora lutar pela primeira colocação, Cabo Foro, Energia Fox, e Infinite Quest, brigando, cabeça no cabeça, Cabo Foro, Energia Fox, e tem vantagem, cabeça, pescoço, vantagem, Infinite Quest, voltou por dentro, ainda sem sucesso, cruza a faixa final, a planinha, Energia Free, depois de Infinite Quest, Olímpico Doha, Energia Fox, satélite, até a última, que foi point take, vamos aguardar para cá. Briga pelas primeiras colocações, entre os números 3 e 4, faixa, e 4 titulado, lá no Porto Mundo da Gava, no grande prêmio Carlos Gilberto e Carlos Tedes da Rocha. Aparentemente, venceu a número 4, titular a Energia Free, na condução do M. Ameida. Estou pulando duro, ali nos metros finais, para cima de Infinite Quest, a número 3, e também de Olímpico Doha, número 1 do Itália. Métros finais da prova, o V-Lotion, e vitória para a Energia Free, de número 4, 4, 3 e 1, a ordem do sexto para a da Gava.